Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o senhor Billy e eu somente Billy, e bora jogar DLC, já zeramos o The Walking Dead, vamos para a DLC dos 400 days, são 5 histórias de 5 personagens diferentes, e bora ver o que vai acontecer. Pit Stop, posto de gasos, The Walking Dead, 410. Ué, ta só bagaço agora. Nossa, 1.98 diesel, aqui ta barato. Tá, um monte de desaparecido. Desaparecido também. Ah, tem uns colorido aqui. Ah, tem que escolher. Vince, Wait, Shell, Rose e Bonham. Tá, vamos começar pelo começo, pelo Vince. Oh, já começou, daquele jeito. Oh, f***. Escondeu a arma. Tá com uma boa. É, não adianta muito. Surpreso, mesmo dia, mesmo jeito. Vince, dia 2. Vamos lá, cara. 50 anos. Certo, 55, 55. Não tenhamos de grame de 1 hora. Tive horas. C intervasa já? Um tipo de tráque, cara? Deve ter diálogo Q&A por hora. Seria tão maligoso para os próximos 2 horas? Vai ser este f TRAS? Vai ser tão brincadeira para o próximo 2 horas? Tranquilo a isso. Não é o seu culpa? O que? O que? Você sabe. O que é isso? Certo. Você vai me fazer? Sim. Ei, Vince! Justin vai me fazer! É muito calor para essa coisa. Viz, eu vou me fazer calor agora. Sim, Dani, você me faz calor. Eu sabia! Eu tenho esse calor latino que você não pode resistir. Venha aqui, garoto. Descubra-se, assolos. Ele começou. Ei, cara. Como é que você abrir uma janela? É um bus de prisão, assolos. As janelas não funcionam. Ei, Justin, você viu aquele cara no truque? Eu acredito que ele vive naquele truque agora. Você provavelmente tem sua casa toda. Descubra-se. Eu acredito que você pegou o seu cachorro. Você pegou o seu cachorro, mano? Eu não estava pegando de pessoas assim. De qualquer forma, melhor do que pegando sua virginidade. Ei, quantas vezes eu tenho que te dizer? Seriamente, eu fui falsamente acusado. Ninguém está acusado. Ninguém está acusado. Ninguém está acusado. Ninguém está acusado. Ok, você foi falsamente acusado. Ninguém está acusado aqui, cara. Sim, o cidadão cuidou disso. O meu alaço vai ouvir sobre isso. Eu não tenho medo de dizer isso. Eu não tenho medo de dizer isso. Eu realmente esqueço a minha filha agora. Eu não acredito que ela está muito acusada. É pior do que isso, cara. Ela não fala comigo. Eu não tenho ouvido a sua voz em meses. Ela está realmente brincando comigo. Tipo, na verdade. Só deixa ela ir, cara. Eu quero que ela... Eu amo ela, cara. Você deveria ligar ela quando chegarmos lá. Você tem que enfrentar aquela coisa. Você sabe, você está certo, cara. Primeira chamada que eu recebo. Danny, eu sei que você não percebe isso porque você é você. Mas você provavelmente arruinou a vida da pobre mulher, você cidadão. A boca. A boca. A boca. A boca. A boca. A boca. Eu pensei que você pegou a porta e criou a casa. Você não sabe o que você estava fazendo? Você não perdeu a porta e dizer que você não sabia o que estava fazendo? Eu lhe. Acabou que eu sou bom. Você lhe em uma porta. Você lhe? Você sabe, é o tipo de porta que eu nunca posso fazer. Religiante? Não, cara. Você assiste muitos filmes de policiais? Não. O que, então? Isso simplesmente não é certo. Você deveria ter sido um homem sobre isso. Eu não acredito que eu estou ficando moralisticamente por um monte de criminos. Você quer saber a coisa engraçada? Eu não me lembro nenhum disso. Eu levei minhas vítimas por anos. Eles sabiam o que eles estavam ficando. E agora eu estou. E aí eles estão. E as pessoas de Wall Street assholes pulling as mesmas escolas estão rindo na televisão. F***. Isso. Como tudo funcionou? Foi como... Uma esquema de pirâmide. Não são esses tipos de... Coisas? Foi uma esquema de pirâmide. Como você vivia com você? Ficou fácil. Eu não pensei sobre isso. Quanto quanto você conseguiu? Certo. Então, tipo... Um milhão de cemunho? Um pouco mais de cemunho. Um milhão. Caramba. Caramba. Se nós sair daqui, você, eu e o Vince. Nós temos que ir em negócio. Você sabe? Você sabe... Eu não sei realmente uma coisa sobre você, Vince. Talvez ele é um preu. Sim, o pai Vincent. Eu acredito que ele tocou um filho. Dois filhos. Você tocou um pouco de filhos, Vince? Eu ajudei meu pequeno irmão. Eles enviaram você para isso agora? Ele estava em problemas. Eu tive que... ajudar ele. Eu sabia que era algo estúpido. Você me lembra? Se você diz o que eu acho que você é... Eu tenho respeito. Mas isso é uma coisa difícil de levar, sabe? Eu não me lembro. Às vezes... Você tem que fazer a coisa difícil. Sim, eu sei o que você quer dizer. Como eles te pegam? Deixar a arma em um vaso. E? Eu acho que foi desfazido com as árvores. A camada de rua encontrou no próximo... Putz... Você tem que me enxerar. Man, você é ruim de sorte, Vince. Bate sorte, Vince. Que coisa é ruim. Isso não é ruim. O que você acha, Justin? O que o diabo você vai fazer? Fique você. Fique eu? Fique você, m****r. Oh, Deus. O que o diabo está acontecendo? Grave-se. Cripe-se. Ei, desfaz. O que você tem agora? Você tem agora? Ei, deixa ele ir, cara. O que é isso? O que é isso? Deixe o guarda lidar, galera. F*** isso. Nós temos que entrar lá. Você não quer entrar no meio da essa coisa, Danny. Vence, nós temos que fazer algo. Você sabe que isso não é certo. Eu não faço mais tempo para salvar algum estúpido. Ajuda-se, Danny. O que é isso? Fique-se, cara. Eu não ouço a gente. Eu não ouço a gente. Cripe-se. Eu te ensino uma última vez, cara. Você vai entrar lá. Você vai entrar lá. Vem lá, cara. Vem lá, cara. Vem lá. Ok, c****r. Vem lá. Vem lá. Ele vai matar aquele cara. Cripe-se? O que você está ensinando? A última. Vem lá, cara. Vem lá, cara. O que foi isso? F***. Jesus. O que aconteceu? O que você fez, cara? F***, cara. F***. Me responde lá. Esse cara ainda está vivo. Fique-se os cuffs dele, cara. O que foi isso? Ele fez um movimento sobre mim. Eu não sei se ele fez um movimento ou você não sabe. Qual? Ele ainda está respirando? Ele é... F***. F***. Você tem que chamar alguém, cara. O que? Eu estou chamando isso. Não. Não chamar ele ainda. Só... Só espera, ok? Só me dê uma min... Ele ainda pode ser vivo. F***. F*** ambulância, cara. Eu só preciso um minuto. Eu preciso um minuto para pensar. Você não tem um minuto. Calma, você me ouve? Só se fecha a boca. Ok, ok. Calma. Take it easy. Eu vou calma. Você não vai parar de fugir de boca. Todos precisam calma. A situação está suave demais, como se está. Está certo. Vamos só... Vamos tomar um minuto. Ok? Calma aí, Joe. Vixe. Olha. Deu o Brett. Eu disse que estamos ficando aqui. Estamos seguros dentro do bus. Nada vai acontecer. Oh meu Deus! Ei! Ei! Você precisa chamar alguém. Você ouve? Nós precisamos... Ele apenas morreu em nós? Oh Jesus! O que é o diabo, cara? Volta, volta! F***! 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 Ele não pode nos acertar. Você é certeza disso? Esse pedaço vai dar. F***! O que estamos fazendo, galera? Vamos lá! Nós temos que fazer algo. Eu estou tentando pensar. Findar uma arma. Que tipo de arma? Onde está a arma? Sim, a arma. Boa ideia, truste-me. Onde é a f***? Eu acho que ele caiu. Está embaixo dele. Eu não peguei. Eu acho que ele está fechando. Eu acho que ele está vivendo! F*** isso, rapido, rapido! Eu não peguei, rapido. E o que eles estão fazendo aqui? Oi Tira a nossa corrente Caramba Mas chove então O que você está fazendo? Não podemos fazer nada até chegarmos das malas caixas Talvez ele tenha as leis em ele Nada Se as leis não estão em ele, onde estão eles? Ele deve ter deixado eles em frente Talvez finalmente Temos um desfile Ei, parceiro Nossa, era um zumbi Isso não vai durar Não Não adianta A chave foi quebrou A chave foi quebrou Tentamos as leis Tentamos as leis Tentamos as leis Continuando, cara Coincente Como vamos sair daqui? Tem que haver um caminho Não podemos apenas... A chave? Não, não Não, não Não podemos cortar E como a chave? Se nós nos darmos uma das A chave vai sair daqui Você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer Se não sair daqui? Vence, me dá a arma Nós temos que fazer isso Vence Vence O que? O que? O que? Ei, eu sei que você é um bom cara Você vai fazer eu e não esse rapido? Vem, você sabe que eu sou um bom cara, cara Eu sei que você acha que eu sou um diabo Mas... Eu não deveria estar aqui Eu nunca fiz nada para você Você vai deixar eu e não Devei esse rapido Puxa Eu tenho um rapido também, Vince Certo Devei Demostra Demonstrações Não, não Puxa Não, 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 você não pode Vence Eu tenho uma família Por favor Ah, vai com Deus Que merda Que porcaria Ah, já foi um já Oh Uma história já foi Vejo vocês no próximo vídeo Nas próximas Nas próximas histórias Valeu e falou